Fevereiro é o mês de carnaval, não é mesmo, gente? Olha só, pra você que tá querendo pular o carnaval, mas na moda, você tem que correr aqui pra Vantex nesse mês, Vanessa. Com certeza, gente. Dá uma olhada no meu look. Você tá preparada. Essa rosinha é da Erig, basiquinha, tem outras cores. Olha aí esses shorts, não é maravilhoso? Maravilhoso. Lança perfume. E com essa melissa, gente, super confortável. Tem outras cores também. Dá pra você pular o carnaval e tudo mais. E se divertir. Olha o nosso paredão aqui, gente. Perfeito também. Agora a gente vai mostrar esse look da Camille, gente. Um óculos de sol da Colt. Olha esse cropped da Erig. Sabe quanto? R$44,90. Muito barato, hein? Com o relógio da Lince. Dá uma olhada nos shortinhos da Colt. E olha essa melissa no pé dela, que maravilhosa. Muito legal mesmo. Agora o Lucas também está um arraso, gente. Essa camisetinha dele é básica da Colt. Dá uma olhada nessa camiseta. R$89,90. Tem outras coisas. Com esse shortinho, gente, floral, super tendência. R$44,90. Agora a Camille está arrasando, gente. Ela está com um body da Erig. Sabe quanto? R$71,90. Muito barato. Com essa sainha lança perfume. Com o tênizinho da melissa. E essa mochilinha é Colt. Olha o Rodolfo, gente. Óculos da Colt. Camiseta Erig básica. Várias cores. R$35,90. A bermudinha R$44,90. E um tênis Nike. Muitas opções para você pular o carnaval de Vantex. De Vantex. Poderia de 314 aqui no Molon, em Santa Bairro do Oeste. Todos os sábados até as 18 horas. E tem a Vantex Kids também. E isso mesmo, vem pra cá.